A inflação no país neste ano de 2018 vai ficar abaixo dos 4%, novamente inferior à meta de inflação. O prognóstico foi feito nesta segunda-feira aqui no Rio de Janeiro pelo atual presidente do Banco Central, Elon Goldfein, que está de despedida. Não fica na autarquia no ano que vem, vai ser substituído por um outro economista, Roberto Campos Neto. Nesta segunda-feira aqui na Fundação Getrio Vargas, em um evento sobre risco Brasil, fez uma espécie de balanço de sua passagem pelo Banco Central. Lembrou da inflação baixa e dos juros na mínima histórica, mas ainda assim o Brasil encontra dificuldades para crescer. Este ano o PIB deve ficar em torno de 1,5% e no ano que vem na casa é de 3%. Para que haja um crescimento mais forte, mais robusto, Elon Goldfein defendeu as reformas estruturais ou estruturantes. O presidente da Fitting Ratings, empresa de classificação de risco, Rafael Guedes, assinou embaixo, mas fez alguns alertas. Disse que a reforma da Previdência é a mãe de todas as reformas, porque vai atacar a questão fiscal da despesa do endividamento. Mas, se não for uma reforma que olhe para o endividamento, não haverá mudança na classificação de risco do Brasil. A última alteração foi feita em fevereiro deste ano. Rafael Guedes aproveitou para dizer também que considera inaplicável e inexecuível, pelo menos no curto prazo, a proposta que vem sendo feita pelo economista Paulo Guedes, futuro super-ministro da economia, que quer mudar o modelo de Previdência no Brasil para o sistema de capitalização. Olha, o problema do regime de capitalização é que ele exige um valor, não só de gestão, é o custo inicial muito alto. Em Brasil, as contas fiscais do Brasil não permitem, nós temos esse gasto inicial. Então, a ideia é boa? É. Ela é econômica, ela é mais equilibrada atualmente, mas ela tem um custo que o Brasil no momento não pode suportar. Uma eventual mudança na classificação de risco do Brasil por parte da Fitting Rates só aconteceria no ano que vem. No Rio, Rodrigo Viga.